Olá, tudo bem? Na Palavra do Dia Oração pelos Filhos Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7 dizem Que todas estas palavras que eu hoje lhe ordeno estejam em seu coração Ensine-as com persistência a seus filhos Converse sobre elas quando estiver sentado em casa Quando estiver andando pelo caminho Quando se deitar e quando se levantar Assim, Senhor Deus, louvo-te e agradeço pelas vidas dos meus filhos Quero que saibas que eles são para mim A mais perfeita expressão do teu amor em nossa família Em nossa morada Senhor, dai-me recursos e sabedoria para defendê-los e prepará-los para a vida neste mundo tão atormentado Permita-me poder compreendê-los Amá-los e com a tua assistência Orientá-los para o bom caminho Senhor, peço que eles dê a tua proteção E permita que tenham muita saúde, capacidade de discernimento, equilíbrio, sensatez e amor Que por toda a vida eu seja para eles um pai confiável, sincero e amoroso Para vocês, mães Peçam que sejam amigas, confiáveis e amorosas Nas tuas divinas mãos, Senhor Confio a vida dos meus filhos Peço a ti que os abençoe E que sempre os proteja de todo o mal Amém Que Deus te abençoe Amém Amém Amém.